Em Guararapes, uma grande fatalidade foi registrada nesse fim de semana. Uma criança de 5 anos morreu atropelada por um trator que era dirigido pelo pai. Segundo informações da polícia, a criança teria se desequilibrado no momento em que o trator passou por um buraco. No enterro, uma grande movimentação de carros. Parentes e amigos estiveram presentes para dar o último adeus ao menino de apenas 5 anos que foi atropelado pelo trator em que o pai de 39 anos dirigia em um sítio na zona rural que fica entre Guararapes e Rubiácea, na região de Araçatuba. Segundo informações da polícia, o menino chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado para a Santa Casa de Guararapes, mas não resistiu aos ferimentos. É realmente uma grande fatalidade. Nós conversamos com alguns parentes, com alguns amigos da família. Falaram que essa criança era um filho único, que era o xodó de toda a família. A família está muito abalada. Eu não sei nem explicar como deve ser a dor do que a família está passando nesse momento. Então, o que a gente tem a fazer é toda a solidariedade ao pai e à mãe dessa criança. Estamos em oração para que vocês consigam fazer com que o coração fique um pouco mais calmo. A partir desse momento, eu sei que é muito difícil. A família está muito preocupada, muito nervosa com tudo que aconteceu ainda. Afinal, foi tudo muito recente. Foi no comecinho da noite de ontem. Então, vocês sabem que nós respeitamos muito a família. Por isso, inclusive, não vamos nem mostrar a foto da criança para você que está em casa, para que ele fique aí na memória da família da melhor maneira possível. É uma tragédia muito grande, né? É o segundo caso semelhante, assim que envolvendo crianças e acidentes em pouco mais de um ano aqui na região. Em janeiro do ano passado, em Birigui, não sei se você se lembra, teve uma criança que foi prensada também pelo pai, que estava brincando ali no quintal da casa. Foi prensada contra um portão e um muro. Então, é um segundo caso, mais ou menos, com as mesmas características registradas aqui na nossa região.